Taka é o nome do exemplo de hoje. Esse é o nome de um cachorro de 9 anos, que tem a história incrível de superação e força. Pois ele tem uma história que é referência inclusive para nós, seres humanos, e nos prova que desistir nunca é a melhor saída. Sua luta pela própria vida deixa qualquer um de boca aberta. Quer saber mais sobre Taka? Então continue nesse vídeo. Todos a bordo aqui no Jet of News. Em 2018, Taka enfrentou um incêndio que destruiu toda a sua casa. Os seus donos a deixaram em meio às chamas, e ela foi resgatada com pouquíssimas chances de sobreviver. As queimaduras em seu corpo deixaram marcas que não vão deixar de existir com o tempo. Com sua recuperação, permitiu que ele fosse adotado por uma nova família. Sua dona, Crystal Leilei, é uma veterinária que mora na Georgia, e resolveu adotar esse grande exemplo para todos, sem ao menos saber que Taka é extremamente ciumento, e não gosta da presença de outros animais. Como ela possuía outros pets, ficava difícil a convivência entre eles, e ela decidiu matricular Taka num projeto de treinamento para animais. Com o treinamento que ele recebe agora, Taka se comporta como um animal doméstico comum, e avançou muito em seu comportamento. Inclusive, ela decidiu que queria que ele fosse um cão de terapia, para que pudesse ajudar outras pessoas que sofreram acidentes parecidos com o dele. Seu corpo fala por si só, a parte queimada por todo o seu corpo, já representa toda a trajetória difícil que ele superou. Com certeza, Taka será um grande amigo para os que precisam de uma dose de ânimo para enfrentar a vida após os maus acontecimentos. E veja só, ele se disponibilizou a ajudar outras pessoas com a sua história, e se anima ao saber que vai se tornar um ajudador para todas as pessoas. Gostou de Taka? Sua história é emocionante, não? Para receber outros vídeos como esse, o caminho é fácil. Inscreva-se no nosso canal, deixe seu like e compartilhe com seus amigos. E para receber mais vídeos incríveis, fique ligado aqui, no Jet of News. E para receber mais vídeos.